Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Um, dois, um, dois, três, quatro Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereço usar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereço usar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba morrer Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Antes de me despedir Deixo o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba Samba pra gente sambar Yeah, vai, velho Música 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 Se inscreva no canal. 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 Muchísimas gracias.